Vereadoras, pessoas que presencialmente nos assistem, pessoas que nos assistem pela internet, eu vou ser um pouco mais incisivo que o vereador Renato. No dia 30 de julho passado, recebi de forma protocolizada pela senhora Ana Rosanirada documentos e um pendrive contendo acusações gravíssimas em favor do prefeito municipal, Sr. Carlos César Zaitu. O material, após analisado, foi encaminhado ao jurídico da Câmara para análise e edição de parecer. Tomando conhecimento do material na data de ontem, o Dr. Silvio se prontificou a analisar o material e a nos apresentar um parecer no máximo até o início da próxima semana. De acordo com o que eu vi no material, item 1, uso do veículo oficial. Durante viagem oficial à capital, o prefeito desviou a rota e adentrou a cidade de São Carlos, onde se dirigiu a um hospital em que a denunciante trabalha para praticar o crime de ameaça e desfavor da mesma. Prova testemunhal, um funcionário do mesmo hospital confirma a presença do prefeito do local. E tal situação, inclusive, gerou em favor da denuncia, em favor da denunciante, uma medida protetiva estabelecida pela Lei Maria da Penha. Item 2, uso do celular corporativo. Troca de diversas mensagens de teor pornográfico entre denunciado e denunciante, nas quais o denunciado se utiliza de celular corporativo, que em tese deveria ser utilizado exclusivamente para assuntos atinentes à administração do município. Item 3, problemas de saúde afetam a capacidade administrativa. É sabendo por todos os municípios que o denunciado encontra-se acometido pelo mal de Parkinson, tendo que obrigatoriamente fazer uso de medicamentos fortes para combate a essa enfermidade. Há relatos no material encaminhado desta Casa Legislativa de que o denunciado, por algumas vezes, chegou a apresentar somolência enquanto assinava documentos atinentes à administração do município, não agindo assim com zelo na conferência desses documentos e, consequentemente, na defesa do patrimônio do município. Mais de gente, o que é isso? Item 4, ato de pornografia no interior do gabinete. O denunciado teria sido flagrado pela denunciada em chamada de vídeo se masturbando no interior do gabinete. No vídeo é possível detectar diversos detalhes do gabinete do chefe do Poder Executivo como era antigamente, antes da reforma promovida. E, por algumas vezes, ele próprio afirmando, atendendo a perguntas da denunciante, de que estava no interior do gabinete. Item 5, trata de maneira jocosa políticos de instâncias superiores. Dizem ao de prefeito que receberia no município alguns deputados um senador da república e que, além de picanha, teria que arrumar mulheres para os políticos, pois eles gostam de, entre aspas, uma palavra sinônima, afagina. Arrumando isso, teria mais facilidades em conseguir recursos para o município. Item 6, show de cantora sertaneja no município. Em mensagem de texto, diz o prefeito que a famosa cantora sertaneja estaria implicando com o tamanho do palco, mas faz menção ainda sobre a homossexualidade da referida artista e de que teria arrumado uma garota de programa para satisfazer os desejos sexuais da artista. Imagina isso. Manda para ela. Item 7, denúncias do promotor. Essas denúncias são de 11 empresas, 3 vereadores desta casa legislativa, entre eles e eu, encaminhamos cerca de 40 denúncias ao Ministério Público referente a compras de serviços realizados sem processo licitatório. Algumas caíram na mão de outros promotores, outras caíram na mão do promotor Sérgio Clementino, que acatou. Fez a denúncia. O prefeito, em decorrência dessa denúncia, das 11 empresas teve seus bens bloqueados por decisão provisória da Juiz de Direito de Segunda Varda da Fazenda Pública de São José do Rio Preto. Só lembrando, ele também já responde na justiça por compra sem procedimento licitatório de uma drogaria, cuja compra foi realizada na época em que um dos sócios da drogaria era o assessor direto do prefeito, o que é vedado pela lei orgânica do município. Encaminhei junto à denúncia da senhora Ana Lúcia Miranda dois acréscimos de minha autoria. Item 8, duodécimo. Lei orgânica do município diz que ele tem que enviar à Câmara Municipal o repasse, que é o duodécimo, até, até, o dia 20 de cada mês. Por quatro vezes, três no exercício de 2017 e uma no ano de 2019, ele enviou esse repasse após o dia 20. Item 9, respostas de requerimentos. Muitas e muitas vezes o prefeito municipal encaminhou respostas e requerimentos de vereadores além do prazo estabelecido intempestivamente, sem qualquer justificativa ou pedido de provocação de prazo. E muitas das respostas encaminhadas não atenderam a totalidade das informações requeridas pelos vereadores. Diante do exposto, eu aguardo uma posição do jurídico, mas, na minha opinião, vivo motivos mais do que suficientes para a instalação de uma comissão processante. Boa noite. Aplausos